Música Fala ai pessoal aqui é o Kronz e sejam bem vindos a mais um vídeo E estamos aqui de volta a nossa série de PixelmonDark E galera se vocês estão gostando da série eu peço pra vocês deixarem o like ai pra ta me apoiando E hoje eu não tenho uma notícia muito boa Olha só o negócio é o seguinte vocês devem estar vendo vários itens diferentes aqui na minha hotbar Então o que aconteceu? Cara o meu PC quem está acompanhando aí a série quem está acompanhando aqui o canal Deve saber que está muito muito ruim E ele parou galera de funcionar Eu tive que comprar peça nova eu comprei peça nova não funcionou Aí eu descobri que tinha mais peça ruim que era a fonte Tinha queimado o HD meu aí a fonte estava ruim Aí eu troquei a fonte troquei o HD Depois o outro HD deu pau troquei o outro HD Galera nossa deu muito trabalho Eu formatei o PC Depois parou de funcionar a memória Eu limpei a memória Agora está funcionando por um milagre Eu espero que continue funcionando assim Porque eu não tenho mais dinheiro para estar gastando E reparando aqui o computador A situação realmente está triste E aí por que eu estou com essas ferramentas aqui? Porque eu estava pensando em tentar colocar um Pixelmon por dia Mas para quem acompanha aqui o canal Deve saber que eu já estou gravando o Dragon Block Super E estou começando também a série de The Walking Dead Talvez ela continue Eu não sei se vocês deixaram bastante apoio Porque eu nem pude olhar direito aí galera Mas aí eu estava adiantando alguns vídeos E tinha gravado alguns vídeos de Pixelmon E como o HD queimou Eu perdi esses vídeos E vocês só vão poder saber o que aconteceu aqui Eu estava falando para vocês Mas esses vídeos não tenho como recuperar Estavam no HD O HD ferrou-se Já era Agora não pode falar essas coisas Se não o YouTube vem aqui e corta a monetização também Então galera Está complicado aqui a minha situação Eu espero que o meu computador continue funcionando Para eu poder gravar os vídeos para vocês Perdi esses vídeos infelizmente Inclusive se vocês conhecerem aí Alguém com loja de informática Por favor Fale lá O Kroos está precisando do computador Vamos fazer uma parceria Porque está tensa aqui a situação Bom Vou explicar aqui o que eu fiz Galera Eu mexi com o Tinkers E eu fiz essas ferramentas aqui Eu fiz essa aqui Que eu chamei de boladona É um martelo do Tinkers E ele quebra 3 por 3 E já esmelta aqui o minério Olha só Ele já queima E já dá pedra torrada E minério Ele duplica também Galera Olha o tanto de coisa que ele tem Alto esmelte Tem loot Tem velocidade Estou botando Tem reforça de ali Se eu botar esse reforça de no máximo Ele fica Inquebrável Não quebra nada Galera Nada dessa ferramenta Essa ferramenta aqui O Bruni Nitz fez E eu vi que era uma ferramenta muito OP Eu falei Vou fazer para mim também Bom Aí eu fiz essas outras ferramentas Aqui Fiz um martelão Que é muito bom Que ele quebra Olha Ele quebra a árvore inteira Galera E assim eu consigo pegar muita madeira Foi com um martelo desse que eu tinha feito Que eu fiz Tanto carvão vegetal Inclusive eu dei para o Cegar aqui um bocado Preciso pegar mais para mim Mas agora eu upei ele para cobalt Botei redstone Fiz um monte de coisa Aí eu fiz também um martelo aqui Um martelo não Machado comum Que é para estar quebrando um único bloco Em vez de quebrar 3x3 Ainda bem que esse Não caiu ali embaixo Opa E eu fiz Uma picareta aqui Que eu estou querendo colocar Silk touch nela E eu vou até estar fazendo aqui com vocês Para estar colocando silk touch A gente precisa de De esmeralda Ah galera Vocês estão vendo aqui né Eu tinha gravado o episódio A gente pegou a nossa primeira insígnia Lá no ginásio Eu venci o ginásio Muito facilmente com Blastoise Cara O ginásio de raio lá Eu fui mandando água E acabei com os pokémons Cara Infelizmente eu perdi isso tudo Que tristeza Mas vamos continuar aqui né Da onde a gente Do que a gente tem aqui para fazer Ó Eu abri as leak blocks também galera Catei essas coisas aqui ó Catei silk touch aqui em livro Mas não dá para colocar nessa picareta Porque ela é do Tinkers A gente pode colocar nessa de diamante Catei esses outros encantamentos aqui ó Tem infinit muito bom para fazer um arco aí Tem loot Catei essa espada Tem um arco Um lucky ball Tem poções Cara tem muita coisa fera Mas agora deixa eu tentar achar minhas linhas Aqui beleza Eu tenho esse tanto de linha aqui Porque tem uma plantação de algodão Lá na vila galera E com essas linhas A gente vai poder fazer um item Para botar silk touch Na nossa picareta Ó O item que a gente precisa fazer É esse daqui Porém para fazer ele A gente vai precisar desse outro Então Vamos necessitar de ouro Ai meu Deus Eu espero que eu tenha ouro aqui embaixo Deixa eu ver Ouro 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 Ah eu tenho ouro galera Por que? Eu para fazer essa Essa martelo aqui Boladão Eu precisei upar O nível de experiência deles Ó Vocês estão vendo ali Que está 7.611 De 36.000 Ele vai upando E vai ganhando Espaço para botar mais modificadores O que são os modificadores? É a redstone Que aumenta a velocidade de cavar Lápis azul Dá luck Então eu minerei bastante E estou com esse tanto Aqui de minério Olha isso Cara Estou muito rico A gente tem ouro aqui então Ó São 29 blocos Que dá essa quantidade aqui de ouro Então Vamos fazer aqui Algumas É Qual o nome desse negócio? É silk gel Eu acho Qual o nome? Silk cloth Vamos fazer aqui Acho que a gente precisa de 4 Aí a gente coloca a esmeralda no meio E fecha aqui assim E conseguimos uma silk gel Uma joia É Silk eu não sei o que é Bom Vamos lá Vamos botar aqui na nossa picareta Pronto E ela ganha Silk touch Possibilitando a gente pegar As luck blocks Que estão espalhadas aqui no mapa Galera Inclusive eu vou fazer o seguinte Eu deixei esses minérios aqui Mas agora a gente vai levar eles todos Para aquele baú ali de cima O nosso baú de minérios Vamos guardar tudo aqui Pronto Tudo guardadinho E organizadinho A quantidade de blocos de ferro Cara Que eu tenho Eu tenho muito Muito ferro Estou muito rico galera Bom Faltou guardar esse ouro aqui E faltou guardar a nossa linha Aqui Beleza Estamos com o silk touch Vou mostrar algumas outras coisas Que aconteceu Deixa eu dormir Dormi E a chuva passou Graças a Deus E eu vou mostrar Cara Eu abri aquelas luck blocks No vídeo aí Mas eu perdi o vídeo E o que veio Foi aqueles itens lá Mas veio isso daqui também Olha só Tan 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 O que será que é? Ai maldito Não Não foge não Cavalos galera Viu? Vários cavalos E isso aí Eu acho que é muito interessante Se ele não fugir Não fuja não Cara Eu nunca tive esse cavalo esqueleto Aqui no Minecraft É a primeira vez Que eu botei aqui no Pixelmon Graças a slunk blocks Esse cavalo esqueleto galera Pra ele aparecer Precisa cair um raio É Precisa tá chovendo Cai raio Eu acho Em cima do cavalo Então Quando tá chovendo Cai um raio E aí Spawn Nesses cavalos esqueletos É algo assim Eu não me lembro agora E esse zumbi Só tem como pegar no criativo Ou com lucky block Então Olha a quantidade de cavalos Que eu tenho Tem até um burrinho aqui Depois eu preciso pegar A cela Pra colocar nele Isso eu acho legal Embora Aqui no Pixelmon Não vai servir tanto né Então eu fechei eles aí Botei umas plaquinhas aqui Avisando que são meus cavalos Galera E Eu acho que foi basicamente Essas coisas que eu fiz Aqui nos episódios Que eu perdi A gente enfrentou o ginásio Eu fiz essas ferramentas aqui Muito boas Abri as luck blocks É Dei uma minerada aí Foi basicamente isso Ah Tem uma coisa que eu não mostrei pra vocês Que eu tinha feito em off Eu até falei no episódio anterior Que foi com o Segara Que foi o seguinte Eu peguei essa Pedra de Mega Mega Medichamite Eu não sei nem de que Pokémon é galera Porque é dessa geração 9 E eu não conheço Mas Depois eu vou estar Dando uma pesquisada Mas eu não devo ter esse Pokémon Agora eu vou falar pra vocês Os nossos planos futuros aqui Quais que são Eu estou pensando no seguinte galera Tem muita gente aqui Que está na série E está com dificuldades Pra estar fazendo A sua casa Porque está sem recursos Então eu estou pensando Em doar Um bocado de pedra Já que Pegar pedra agora Pra gente É uma coisa Bem fácil Cara Porque a gente tem Essa marreta aqui Cara Que ela pega muita pedra Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar pegar Bastante pedra E bastante madeira E vou tentar Dar um baúzinho Opa Um baúzinho Não duplo Galera Mas um baúzinho Normal De pedra E de madeira Pra cada participante Inclusive Vamos ver aqui Terreno livre É que saíram Algumas pessoas Da série Galera Inclusive Deem uma olhada Aí na descrição Pra vocês verem Quais são os participantes Que estão aqui na série Bom Eu vou dar um baúzinho Eu acho que eu Não vou dar baú Galera Não Eu vou dar baú Pra todo mundo Cara Isso que é injusto Eu ia falar Que não ia dar baú Pra quem já tem casa Ó Presente do Bruninitz Vamos colocar aqui também O nosso Bom Enchemos Enchemos de pedra Não Quase enchemos Eu vou terminar de encher Vou botar placa E depois eu vou mostrando Pra vocês Em todas as casinhas Aqui da vila Um baúzinho de pedra E um de madeira Cara Galera Vim aqui Pra uma mina Pra terminar De pegar o recurso Aqui que eu vou dar De presente Aí pro pessoal E aproveitar Pra upar Minha ferramenta Na verdade Dar esse recurso Foi um pouco De desculpa Também Pra eu arrumar Um motivo Pra ficar cavando E upar Ela aqui Até eu conseguir Botar ela Inquebrável Mas Olha a velocidade Que eu pego Pedra aqui Galera Olha só A quantidade de pedra Que eu já peguei Só aqui Sabe É muito Muito rápido Dá um baúzinho Só Se fosse um baú duplo Pra cada um Ia ser meio complicado Mas um baúzinho Só Eu acho que pode Posso dar tranquilo E eu garanto Que vai adiantar A vida de todo mundo Porque pedra Você utiliza Ainda mais A pedra torrada Pra tá fazendo Botão Que faz pokébola Então Eu acho que todo mundo Vai poder Ter um proveito Com isso daí E olha só O que eu achei Aqui Eu tinha até deixado Passar Diamantes Isso aqui É muito bom Cara Tô até com o inventário Lotado Vai pra lá Pedra Que eu não te quero Diamante É muito bom Galera Galera Deve ter gente Que deve ter se perguntado O que que é isso aqui Isso daqui É um material Do Tinkers Feito pra eu poder Reparar minha ferramenta 100% Eu tô aqui Porque a maioria Das minhas ferramentas São de cobalt Então com aquilo ali Eu reparo todas elas Aqui no meu inventário É muito Muito bom Galera Terminei de pegar a pedra E olha o espaço Que eu cavei Cara É o infinito E além Eu catei todos Esses baús Até aqui de pedra Já esvazei Já fui lá e coloquei Pros participantes E tô pegando mais um pouco Já peguei mais esse Esse outro E olha a quantidade De minério Galera Que eu peguei Tem isso aqui Tudo Eu peguei essas pedras Diferenciadas aqui Granite Diorite Coloquei aqui E deixei esse tantão De minério aqui Pra gente Bater com martelo Esses eu tirei Com a careta Então vamos lá Vou mostrar pra vocês A maravilha Que é esse martelão Olha isso Cara Olha como duplica Só sente Olha essa maravilha Galera É muito minério Tô rico E eu consegui também Upar a nossa ferramenta Não Deixa eu ver Upei não Tá quase lá Cara Falta bastante ainda Na verdade Mas foi bastante Pra poder upar ela Subir bastante nível Bom Olha a quantidade De minério Galera Caraca Eu vou botar aqui Essas pedras Deixa eu ver aqui Toma Vai pra lá Pedra Aí Beleza E olha a quantidade De minério De level Que eu peguei aqui Nessa brincadeira Aí Olha a quantidade De minério aqui Mais esses daqui Caraca Não tem nem espaço Pra eu colocar Galera É muita coisa Galera Eu deixei plantado Aqui um monte De árvore Pra gente poder Dar madeira Também Pessoal Acho que eu não Vou poder dar Um baú Cheinho de madeira Porque vai ser Muita coisa Vai ser difícil De eu conseguir Catar essa madeira Toda Ou não Aliás Caraca Olha a quantidade De madeira Galera Já foi Já catei um Peck aqui Deixa eu ver Cara Caiu tudo Que maravilha Tudo que tava Que tinha crescido Das árvores Ou ruim Essas folhas Aqui assim Mas cara Catei muita madeira É Eu vou dar Sei lá Uns dois Peckzinhos Pra cada E já é Muita coisa Galera Coletei tudo E plantei mais E olha a quantidade Cara Eu sou um monstro De grindar As coisas aqui Galera Seguinte Tô fazendo aqui Baús E Fornalhas De ouro Aqui pro pessoal Porque eu tenho Bastante ouro E bastante ferro E acho que isso vai dar Uma ajudada Boa aí Eu resolvi fazer Esses presentes Porque tem muita gente Que tá começando Agora Então isso aqui Vai fazer Grande diferença Pra pessoa Tá começando O jogo Bem Então vamos lá Galera Enfim Consegui dar O presente Pra todo mundo E o presente Igualzinho Pra todo mundo Eu até fiquei Meio pobre Galera Confesso Mas depois a gente Minera mais Pega mais madeira Pega mais tudo E agora que a gente Tem essas ferramentas Muito boas Não vai ser problema Inclusive eu fiz Mais uma Pra poder pegar Só cobostone Porque só tinha Pedra queimada Olha só Fiquei bem pobre Entendi meu ouro Meu ferro Mas não tem problema não Fiz até umas ferramentas Uns negócios aqui Extras Vou mostrar pra vocês O presente Qual que foi Aqui na casa do Jean Um balzinho De pedra Torrada Cheinho E isso daqui Dois packs de madeira Dois packs de carvão Um pack de ferro A fermentinha aqui Que eu acho que muita gente Não tá utilizando Essa ferramenta Ela coloca É magic candy Ela coloca blocos Aqui em fileira Muito bom pra construir E o tisseu também Muito bom pra construir Dois goldens Chests aqui E duas fornalhas De ouro também E eu dei esse presente Pra todo mundo Dei pro Jean aqui Aqui é a casa de quem? Da Nanda Dei o presente pra ela Tá ali os baús Aqui do Juan Vou mostrando aqui As casas deles Ó Do Segara Aqui tá vazio Esse terreno Aqui o terreno Do Leca Aqui o terreno Deixa eu ver de quem Esse aqui eu não sei De quem é Cara Arrancou a placa aí Mas eu dei o presente também Sou tipo Papai Noel Carolzinha Aqui do Super André Aqui de quem? Do Sr. Balls Aqui do Biel E aqui embaixo Do Cobots E lá na ponta Aquela ilha Aquela casa Gigante Aquela mansão Que eu vou até mostrar Aqui cara A mansão Do Bruninho Eu dei o presente Pra ele também Cara Cara Saiu caro aqui Achei que era baratinho Mas pra todo mundo Até que Saiu bem caro Mas galera Eu espero que vocês Tenham gostado Desse episódio aqui Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o like aí Compartilhar esse vídeo Com os amigos Que deu bastante trabalho Achei que ia ser moleza Deu bastante trabalho E eu vou ficando por aqui Um abraço E fui Ah tem que fazer o meu aqui também né Ah agora sim